A Arquidiocese de Campo Grande realizou no sábado, dia 18 de março, a Assembleia Arquidiocesana de Pastoral 2023, que reuniu todos os bispos, padres, diáconos, seminaristas, religiosos e religiosas e leigos representantes das paróquias. Essa Assembleia do ano de 2023 é uma continuidade da última Assembleia que aconteceu em 2021, é um tempo agora de avaliação, um tempo de retomarmos as estruturas do plano arquidiocesano de pastoral para justamente buscarmos algumas respostas. Como estamos caminhando diante dos desafios da evangelização a partir das nossas paróquias, de nossas comunidades. Então, esse ano, a Assembleia quer escutar também essa resposta do povo, como tudo isso está acontecendo em nossas bases. Então, na última Assembleia de 2021, foi uma Assembleia mais participativa, onde o povo também pôde indicar ações, indicar caminhos, nortes para a evangelização. E passado dois anos, agora nós queremos avaliar. As temáticas abordadas na Assembleia Arquidiocesana de Pastoral vão de encontro com o que o Papa Francisco pede, para que sejamos uma igreja em saída diante da realidade que vivemos, de incompreensão e falta de empatia com o próximo. O arcebispo de Campo Grande ressaltou a importância da participação das lideranças das paróquias para as tomadas de decisões da Assembleia. Ela, além dos padres, diáculos, seminaristas, ela conta com as coordenações diocesanas de pastorais, representantes dos movimentos, representantes das novas comunidades, das associações e dois representantes por paróquia. De preferência, pessoas do CPP, do Conselho de Pastoral Paroquial, e que tenham capacidade de tomar decisões ou de votar decisões em nome da paróquia. Dom Dimas e Padre Wander ainda falaram sobre as duas prioridades que foram colocadas em pauta para discutir na Assembleia, a Pastoral da Escuta e do Dízimo, e fortalecer o trabalho dessas pastorais em todas as comunidades da Arquidiocese. O Ministério da Escuta é um sonho meu já um pouquinho mais antigo. Nós o preparamos com dois cursos, três até, de prevenção do suicídio, que implica também escutar. E agora a gente quer dar passos no sentido de formar pessoas para trabalharem nesse ministério. Mas algumas paróquias, eu cito especialmente Nossa Senhora de Fátima e Nossa Senhora Aselhadora, já tem esse ministério em andamento, com a participação de psicólogos, de psiquiatras e, naturalmente, de outras lideranças. E nós vamos ouvir o que eles fizeram, como é que foi a sua caminhada e, quem sabe, inspirar outras paróquias a fazer o mesmo. A questão do Dízimo, a gente sempre bate na tecla, por conta da manutenção que é necessária, diante dos desafios também da própria pandemia, a queda do Dízimo, resgatar essa necessidade do povo ter essa consciência tão fundamental de devolver o seu Dízimo, de contribuir de fato, de ter isso como um gesto que parta do coração e não simplesmente uma obrigação. Padre Rodrigo está à frente do projeto das Comunidades Eclesiais Missionárias da Arquidiocese. Ele reforça que essa missão também é uma prioridade da Igreja no Brasil. Esse projeto, na verdade, é o centro das diretrizes da ação evangelizadora da Igreja do Brasil. E foi assumido pela Arquidiocese e adaptado na nossa forma de fazer essa pastoral, essa realidade acontecer nas nossas paróquias. Estamos vivendo um tempo difícil, os desafios urbanos, e principalmente nós precisamos descentralizar a Igreja no nosso lugar propulsor original, que é as paróquias. As paróquias são o nosso lugar propulsor de evangelização. E a partir da paróquia nós impulsionarmos um trabalho missionário, que trabalha os quatro pilares, e as comunidades eclesiais missionárias são esses projetos que trabalham nesse sentido. Legenda Adriana Zanotto